A igreja é a única organização que tem na face da terra o privilégio de dizer que foi fundada pelo próprio Jesus Cristo É a única organização que foi fundada pelo próprio Jesus Cristo Mateus capítulo 16 versículo 18 palavras do próprio Jesus Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela A igreja é a organização mais famosa, mais poderosa, mais nobre, mais célebre Porque a igreja é a única organização que foi energizada pelo poder do Espírito Santo Conforme está em Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo de número 8 Vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês E então serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra Esta igreja não é apenas um ajuntamento humano Mas esta igreja é o corpo místico de Cristo aqui na terra Porque está escrito no Apocalipse capítulo de número 7 versículo de número 14 Ouçam o que diz Apocalipse 7 e 14 Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação E já lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro de Deus Então a igreja é este ajuntamento humano Porque quando eu falo de igreja Eu não estou me referindo a um título Quando eu falo de igreja Eu não falo de um estatuto registrado em um cartório qualquer Quando eu falo de igreja Eu não falo de bancos Eu não falo de prédios Eu não falo de um número de CNPJ Quando eu falo de igreja Eu não falo de uma catedral Mas quando eu falo de igreja Eu estou falando daquela massa de homens e mulheres De todas as gerações De todas as raças De todas as tribos Que fala toda a língua Que já tiveram um encontro com Cristo na cruz do Calvário E já lavaram as suas vestiduras No sangue do Cordeiro de Deus E entenderam o grande chamado da mensagem cristã Esta igreja tem uma tarefa aqui nesta terra Esta igreja tem uma missão aqui nesta terra Esta igreja tem uma responsabilidade aqui na terra A missão da igreja na terra Não é duas Não é três Não é quatro Não é cinco Não é dez A missão da igreja na terra é única É uma só Qual é a missão da igreja na terra? A missão da igreja na terra É propagar o evangelho de Cristo É anunciar Cristo Jesus ao mundo É apontar o Calvário É apontar a cruz E dizer Jesus Cristo é o Senhor Venham à cruz todos os homens E sejam salvos pelo sacrifício de Cristo Na cruz do Calvário Esta igreja enfrentou terríveis e grandes desafios Muitos homens apostaram na falência da igreja Houve homens na história Que juraram que a igreja iria falir Que a igreja iria fracassar Nós somos uma organização na face da terra Que já passou de mais de dois mil anos de história Nós já temos mais de dois mil anos de história Mas ao longo desses dois mil anos Apostaram na falência da igreja Perseguiram cristãos Mataram cristãos queimados vivos As noites de São Bartolomeu Na França que o diga Quando mais de um milhão de cristãos Foram queimados vivos As perseguições foram cruéis As torturas foram macabras Cristãos padeceram pela causa do evangelho Homens como Karl Marx Chegou a dizer que o cristianismo seria o ópio do povo Voltaire chegou a afirmar Que não mais do que cem anos A Bíblia iria virar uma peça de museu E Jesus iria ser esquecido Há muito tempo Voltaire já não está mais dentro de nós E a Bíblia continua sendo best-seller mundial E o nome de Jesus continua sendo exaltado Adorado, glorificado e bendito Qual o segredo desta igreja? Qual o segredo da igreja? Que a igreja marcha triunfante Os homens se levantam e caem As instituições se deterioram e se corrompem Os homens estão cada vez mais buscando pelo poder Mas a igreja continua firme e marchando Qual é o segredo da igreja? A igreja foi nascida no coração de Deus Foi fundada pelo próprio Jesus E foi energizada pelo poder do Espírito Santo Não há portas do inferno que se levantem contra a igreja E permaneça de pé O avivamento que a igreja evangélica brasileira está precisando hoje No século XXI Nesse ambiente da pós-modernidade é esse aqui É esse avivamento de Atos 2,37 Porque essa badalação evangélica que está acontecendo no Brasil hoje Essa movimentação gospel que está acontecendo no Brasil hoje Isso não caracteriza avivamento Isso não é avivamento Queridos, enquanto nós tivermos uma geração Que dá mais valor a show Do que a pregação da palavra Nós estamos longe de um avivamento Enquanto nós formos a geração Que dá mais valor a essa gospelândia em massa Nós estamos longe de um verdadeiro avivamento Avivamento que é avivamento Começa pela palavra E apunhal a corações Esfaqueia corações Pelo poder da palavra A existência humana de Jesus Aqui na terra Mas nós cristãos cremos Por A mais B Que Ele foi sim O andarilho de Nazaré Da Galileia De Jerusalém Que inspirou pescadores Que perdoou pecadores Que se assentou com os pecadores E dormiu na casa dos publicanos E inaugurou o reino Para os condenados Quando disse ao ladrão da cruz Hoje estarás comigo no paraíso Nós cristãos cremos Por A mais B Que nós não estamos aqui Cultuando um mito Não estamos aqui Cultuando uma lenda Não estamos aqui Cultuando uma ficção Mas estamos reunidos Em torno do nome Do maior homem Que a história já pode conhecer Jesus Cristo Que está com o nome Acima de todo o nome Jesus Cristo Que é maior do que Sócrates Do que Aristóteles Do que Platão Do que Santo Agostinho Do que Paulo Jesus Cristo Que é maior do que Nelson Mandela Do que Mahatma Gandhi Do que Winston Churchill Na Inglaterra E Franklin Daniel Roosevelt Nos Estados Unidos Nós cultuamos a Jesus de Nazaré O Alfa O Ômega O Leão de Judá Aquele que era Aquele que é Ele é o Senhor de nossa vida Toda igreja Que não prega Jesus Eu tenho um conselho Eu tenho uma dica Conselho não Uma dica Eu tenho uma dica A dar a toda igreja Que não prega Cristo Arranca o título De igreja cristã Da fachada Todo pregador Que não prega Cristo Pare de falar Que é cristão Diga que é qualquer outra coisa Menos cristão Porque para dizer Que é cristão Tem que focar Tem que apontar Cristo Tem que anunciar a cruz Cristo é o tema Da nossa pregação Se você não quer saber de Jesus Se você não gosta de Jesus Então não ouça Nunca pare para ouvi-lo Porque se você ouvir Você vai ficar apaixonado por ele Porque não há nenhum homem Mais espetacular do que ele Não há ninguém mais doce do que ele Não há ninguém mais nobre do que ele Queridos Eu não estou falando aqui De um médium Eu não estou falando aqui De um profeta Um grande profeta Eu não estou falando aqui De um filósofo revolucionário Eu não estou falando aqui De um poeta revolucionário Eu estou falando aqui Do cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Jesus Cristo Senhor amado e querido Ele é O maior personagem A pessoa mais magnífica Que já passou por esta terra Um grande avivamento de Deus Está acontecendo aqui Hoje à noite Um grande avivamento de Deus Está acontecendo nesta igreja Um grande avivamento de Deus Está acontecendo no congresso Da Alma de Mego Jovens aqui não serão mais o mesmo Depois desse congresso Alguns dizem assim Não Eu não prego a cruz Eu não prego Jesus Porque depois não dá para fazer o fechamento Não dá para Não dá para ministrar sobre o povo Para o povo sair pulando Sapateando Então Por isso que eu não prego O maior avivamento Está acontecendo aqui agora Eu creio no poder de Deus Eu sou pentecostal Sou nascido e criado no lar cristão Eu comecei a pregar com sete anos de idade Já vou fazer trinta anos pregando Trinta anos de pregação Comecei a pregar com sete anos Vi de tudo E mais um pouco Na Assembleia de Deus Igreja onde eu me criei Cresci Toda formação que tenho é dentro dela Creio no poder de Deus Os irmãos têm liberdade para se alegrar na presença de Deus Pulando, batendo palma Correndo Do jeito que quiser Mas nós temos que compreender Que avivamento verdadeiro É aquele que rasga o coração É aquele que nos transforma por dentro É aquele que muda o nosso sentido de viver O nosso sentido de vida É aquele que nos dá um novo rumo na nossa fé Verdadeiro avivamento Deus está te dando aqui hoje No nome maravilhoso de Jesus Vamos orar Estenda suas mãos para cá Toda a igreja Toda a igreja Aí na galeria Estenda as mãos para cá Vamos orar agora Vamos ministrar sobre esses jovens Sobre esses homens e mulheres Sobre esses que estão aceitando Jesus Que estão recebendo Jesus agora Vamos orar por eles Eu quero ouvir a tua voz Eu quero que a igreja levante a voz em oração Para orar comigo agora Querido Deus e poderoso Pai Amoroso Deus Acabo de pregar a tua palavra A mensagem que colocaste no meu coração Entreguei para a tua igreja hoje E agora aqui Senhor Diante deste altar Nós oramos por estes jovens Por estes moços aqui Senhor Que estão se entregando a ti Oh meu Deus Dois jovens aqui Ou três Estão se convertendo a ti Estão se entregando a ti Estão vindo diante deste altar Confessar Jesus publicamente Perdoa os seus pecados Escreva os seus nomes no livro da vida do Cordeiro Dê a eles certeza de vida eterna Dê a eles garantia de vida eterna Oh Pai Certeza de salvação Meu Deus eu oro também a ti agora Por estes homens e mulheres Por estes jovens Moças e rapazes Que vieram aqui Tocados pela tua palavra Ouviram a tua palavra Sentiram o teu poder Sentiram-se tocados Pelo teu Espírito Santo Eu te peço agora Oh meu Deus Transforme cada um deles Mande o seu sentido de viver Oh meu Pai Enche-os do teu Espírito Santo Fortalece-os Capacita-os Oh meu Pai Levanta para o louvor do teu nome Nesses últimos dias da igreja Nesta última geração Levanta-os com teu poder Levanta-os para o louvor do teu nome Levanta-os para a tua glória Usa-os pela tua glória Usa-os para a tua glória Em nome de Jesus Meu irmão Minha irmã Ore ao Senhor Ore ao Senhor Seja batizado no Espírito Santo Seja renovado Receba o poder pentecostal de Deus Sinta agora A chama do Espírito Arte no teu peito Arte no teu coração Fala em línguas estranhas Seja curado Seja renovado Seja cheio Do poder do Espírito Jesus está aqui Jesus está entre nós Aleluia 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 Louvado seja o seu nome Louvado seja o seu nome Louvado seja o seu nome Meu Deus Para sempre Louvado seja o seu nome Para sempre Abraça esse jovem Que está do seu lado aí Meu querido moço Abraça essa jovem Que está do seu lado aí Minha querida moça Abraça ela Aí atrás Os irmãos Os obreiros Abraça essa pessoa Que está do seu lado aí agora E diga pra ele Deus conta com você Para anunciar o Evangelho Para levantar a bandeira da cruz Para levantar a bandeira do Calvário Nós fomos chamados Para esta missão Esta é a nossa missão Agradecimentos 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 Obrigado.